Nas naus do vento Num incerto de terras inventadas De ilhas encantadas Vamos seguindo O canto das sereias Os seus feitiços São grades são cadeias Rotas de engano Em mapas de ilusão Da nossa inquietação O canto das sereias Vai, Candela Encontra a utopia Sónica e meras Na voz da maresia Houve canela Mistérios e segredos No mar dos nossos medos No mar dos nossos medos No mar dos nossos medos